Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não, faz assim ó, anota pra não esquecer, anota Gavis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 66, a questão caiu na UFO 2023 barra 2. Eu vou sair da frente pra você ler. Dá uma pausada aí, lê primeiro, depois eu faço com você, beleza? Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, antes do vídeo começar mesmo, porque eu sei que você esquece depois, fechou? Então bora! Agora, um grupo de jovens se uniu para participar de um evento religioso durante um final de semana. No total, o grupo era composto por H-meninos e M-meninas. Para fortalecer os laços de amizade ao longo do evento, ficou combinado que todos iriam se dirigir aos demais como irmãos e irmãs. Considerando que cada menino tem um número de irmãos igual ao triplo do seu número de irmãs, e que cada menina tem um número de irmãos igual a 3,6 barra vezes o seu número de irmãs. O número de jovens do grupo é igual a quanto? E ele deu uma sugestão aqui pra gente. Essa daqui foi de graça, hein? Não é uma questão, é uma sugestão. Converta inicialmente a dízima periódica 3,6 barra em uma fração racional. Tá, então tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui, tá? Esse é um exercício bem clássico, esse tipo de exercício é bem clássico, né? Fulano tem tantos irmãos, fulana tem tantos irmãs, né? Só que a gente vai ter, além disso, que transformar essa dízima periódica em uma fração racional. Vamos começar por aqui? Depois a gente monta o sisteminha, tá? Então vamos começar por aqui. Tem vários jeitos, cada um de vocês aprendeu uma técnica diferente pra transformar isso daqui em uma fração. Eu vou mostrar dois jeitos. O jeito que eu faço, beleza? E depois o jeito mais clássico. O jeito que eu faço é o seguinte. Eu escrevo isso como 3 vírgula, ou 3 mais, 0,666, etc. Eu decorei, eu, Gabs, decorei, que quando eu tenho um algarismo se repetindo depois da vírgula e só 0, algarismo, 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 isso daqui é a mesma coisa que a fração 6 sobre 9. Gab, se fosse 0,444, seria 4 sobre 9. Se fosse 0,333, seria 3 sobre 9. E assim vai, tá bom? Posso simplificar na minha mente, 6 nonos, ambos por 3, em cima e embaixo. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Então, 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. E aí eu faço o mínimo múltiplo comum. Ui! 3 vezes 3 dá 9, mais 2 dá 11. Então, isso daqui ficou 11 terços. Nossa, Gabs, esse é um jeito muito trabalhoso. É, só que ele é bom para fazer na mente, de cabeça. Tá legal? É por isso que eu uso esse método. Não é o método mais comum, não é o jeito mais prático. Então, eu vou mostrar o jeito mais comum. O método mais comum que a galera aprendeu a fazer. Vê se é esse jeito que você aprendeu a fazer. Você pega esse 3,666, etc. Chama de x. Aí você multiplica ambos os membros por 10. Do lado esquerdo fica 10 vezes x. E do lado direito, quando eu multiplico um número por 10, eu só ando a vírgula uma casa para a direita. E aí fica 36,66, etc. Como são infinitos, 6, eu posso continuar escrevendo 6,66, etc. Só para alinhar aqui bonitinho, deixar vírgula embaixo de vírgula. Vou andar um pouquinho para cá. Aí depois que a gente fez essa transformação auxiliar, a gente subtrai. Faz a linha de cima menos a linha de baixo, por exemplo. 10x menos x dá 9 vezes x. 36 menos 3 dá 33. E 0,666, etc. Menos 0,666, etc. Corta. Essa era a intenção, inclusive, cortar isso. Beleza? Deixa eu jogar esse cara para lá. Passo 9 dividindo. A gente conclui que o x é igual a 33 nonos. Dá para simplificar por 3 em cima e embaixo. E a gente chega em 11 sobre 3. Mesmo resultado. 11 sobre 3, 11 sobre 3. Duas técnicas diferentes. Essa daqui é a mais comum. Provavelmente aqui você vai gostar mais. Essa daqui é a que eu uso. Beleza? Dito isso, eu vou apagar isso aqui tudo. É vídeo, está gravado. Você pode voltar se você quiser. Mas eu já sei aqui, vou colocar só para eu não esquecer. Que isso é equivalente a 11 terços. Pronto. Acabou essa primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício é resolver um sistema. Aqui vem uma coisa muito interessante. Esse exercício já apareceu mais de uma vez. Um parecido com esse. E ele fala assim, existem no total H meninos e M meninas. Está legal? E aí ele fala sobre irmãos e irmãs. E ele fala assim, cada menino... Deixa eu grifar essa parte para você ler. Cada menino tem um número de irmãos igual ao triplo do seu número de irmãs. Número de irmãos igual ao triplo do seu número de irmãs. Cuidado. Ele não está dizendo... Vou escrever de vermelho, que é para você tomar cuidado. Ele não está dizendo que o número de meninos é o triplo do número de meninas. Ele também não está dizendo que 3 vezes H é igual a M. Ele não está falando nenhuma dessas duas coisas. Por quê? Porque cada menino já é um menino e não tem a si próprio como irmão. Nossa, Gabs, não entendi nada. Por exemplo, dentre todos os meninos está o Gabs. O Gabs, ele tem 10 irmãos. Quantos meninos existem, portanto? 11. Porque são os 10 irmãos do Gabs e mais um. Então, quando eu falo que cada menino tem o número de irmãos igual ao triplo do número de irmãs, essa parte grifada se traduz matematicamente assim. H menos 1 é igual ao triplo do M. Por quê? Porque cada menino tem H menos 1 irmãos. Por que menos 1? Porque ele não é irmão dele mesmo. Ah, então por que não é M menos 1 meninas? Porque o menino não conta no grupo das meninas. Está claro isso? Todas as M meninas são irmãs dele. Mas nem todos os H meninos são irmãos dele. Ele não é irmão dele mesmo. Por isso que eu coloco H menos 1 aqui e eu coloco M aqui. Isso é uma equação. Falta mais uma equação, porque eu tenho duas incógnitas. A outra equação, vou grifar aqui, está aqui. Cada menina tem o número de irmãos igual a 3,6 vezes o seu número de irmãs. Eu vou escrever essa equação aqui e ver se faz sentido para você. O número de irmãos de cada menina é H. Isso é 3,6 barra vezes o número de irmãs, que é M menos 1. Tem que pôr parênteses. Gabs, por que em cima você colocou H menos 1 e nesse você colocou H? Porque agora a referência é menina. Antes a referência era menino. Cada menino tem H menos 1 irmãos e M irmãs. Cada menina tem H irmãos e M menos 1 irmãs. Beleza? Essa é a ideia. Além disso, eu posso apagar esse 3,6 barra e colocar 11 terços para facilitar a nossa vida. E a parte de transcrever o texto que estava em português para matemática acabou. Daqui para frente, esse exercício é uma resolução de um sistema. Tá bom? Álgebra total. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, acho que está fácil. Eu simplesmente pegar esse H e jogar aqui. Eu vou copiar essa linha, a primeira linha. E ao invés de escrever a letra H, eu vou apagar a letra H. E no lugar onde ela estava, eu vou colocar isso aqui tudo. Gabs, pode? Pode. Isso aqui tudo é H, não é? Então, eu só estou escrevendo H de um outro jeitinho. E agora, essa equação só tem uma variável, que é a letra M. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou distribuir aqui esse 11 e vou multiplicar todo mundo por 3. Esse 3 vai cortar, aqui vai virar 3, aqui vai virar 9. Tá legal? Se ficar com dúvida, volta o vídeo. Então, vai ficar 11 vezes M, menos 11 vezes 1, menos 3, igual a 9 vezes M. Dá para passar o 9M para lá. 11M menos 9M vai dar 2M. Menos 11 com menos 3 dá menos 14. Passa para lá, fica 14 positivo. Dividiu por 2, o M é igual a 7. O que significa M igual a 7? Existem 7 meninas. Beleza? E agora? E agora, eu vou ver a pergunta. Ele quer saber o número de jovens no grupo. Ele quer saber meninos mais meninas. Como é que eu faço para descobrir agora o número de meninos, uma vez que eu sei o número de meninas? Eu posso ir lá, ó, nessa equação, por exemplo, ou nessa aqui, tanto faz, beleza? Vamos na segunda, só para ser vida louca? Vou lá na segunda e substituo M por 7. Ó, H é igual a 11 terços vezes 7 menos 1, tá? 7 menos 1 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2 em cima, vezes 11 dá 22. Então, H é 22. Se o M é 7 e o H é 22, então o total de jovens é 22 mais 7, que dá 29, tornando verdadeira a alternativa D de Dionísio, beleza? Inclusive, pessoas, você sabe por que nesse exercício de evento religioso, ele resolveu usar essa fração aqui? Porque naquela igreja tem 11 terços. Que idiota. Por isso, muito obrigado por assistir até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar um petaleco no sininho. Se tiver dúvida, manda nos comentários. Se quiser deixar recado, manda nos comentários também. Sem prazerzaço revê-los. Um beijo e tchau!